Música Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E eu tô trazendo pro canal a série de Mock Creators Eu vou começar uma série no canal de Mock Creators Pra quem não conhece, é um mod no Minecraft, óbvio Que adiciona animais no Minecraft Por exemplo, ali ó, vocês podem ver um leão Ele tá olhando pra cá agora Um avesso, dois avestruzes Aqui é um... não sei o que é isso, acho que é um pavão Um peru, sei lá, é o meu peru Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, eu tô trazendo pro canal um jogo diferente, né? Vocês já devem saber qual é, né? Porque é o jogo mais famoso no momento E é o Black Ops 2, né? Ele lançou dia 13, vocês já devem estar sabendo também, né? Porque, nossa, dia 13 só deu Black Ops no YouTube Se eu não tava afim de jogar e eu tava afim de gravar, né? Então, bora achar aqui as oito páginas Creio que... Acho que todos vocês já sabem o que tem que fazer nesse jogo, né? É... Você tem que achar as oito páginas Caraca, aqui já tem a primeira Eu tenho muito medo desse jogo, galera Eu tenho muito, muito medo Eu odeio um jogo de terror Ai, 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 cacete, cacete Eu tenho muito medo Bruce Adams e Edner Falker formam um casal de arqueólogos amadores interessados na história da civilização Gugu. Fala galera, quem falou PEC? Fala meus amiguinhos da que tá falando. Fala moleques e bonecas, Rezendível aqui. E aí galera, quem falou Pernalda? Cadê o Mike? É... Uhul! 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 Tava meio que deitado ó, tava meio que... Vinha nas minhocas, deitado! Credo! E aí pessoal, a gente tá na segunda temporada de Tequite! Uhul! 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 E bom, o nosso cara me chama de Rezente, mas dessa vez pessoal eu estou trazendo para o canal um sei lá o que né, um sei lá, é um mapa, é um servidor, é um servidor inédito aqui no canal né, mas certeza que já tem, certeza não, tem muitos no YouTube, mas aqui no canal Rezendível é o primeiro. E vocês já devem conhecer que servidor é esse, é o Hunger Games né, e eu estou com um convidado, se apresenta aí. Fale rapadada, beleza? Wolf aqui. Fale outubrianos, beleza? Pérez aqui. E é isso aí, e bom, tem alguns inscritos aqui né, que eu coloquei ali no Twitter, mas como já é tarde né, já é 12h30 da manhã, não tem muita gente, mas velho, vamos sei lá, vamos sobreviver nessa bodega né. E vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Fala molecas e molecas, beleza? Rezendível aqui trazendo para vocês mais um vídeo, e bom galera, dessa vez é um vídeo diferente, na verdade é uma série diferente que eu vou estar começando hoje aqui no canal, e no que vai se consistir essa série? Bom, eu vou trazer, é, reviews sobre os kits do Hunger Games né, que é um servidor, servidores bem conhecidos, é, hoje em dia aqui né, no Minecraft. Fala molecas e molecas, beleza? Rezendível aqui trazendo para vocês mais um vídeo, e bom galera, dessa vez é um vídeo especial de 20 mil inscritos! Fala moleca! O que você está? O que você está? Pegue-me, pegue-me os outros. Pegue-me, pegue-me. Pegue-me, pegue-me, pegue-me se fujide. Se fujide? Uhum. Se fujide? Se fujide? Se fujide?